Fala, galera! Estou aqui pra mais um game pela primeira vez trazendo aqui no canal Minecraft. Vocês estavam pedindo bastante e eu vou trazer bastante aqui com mods, tá? Esse daqui é o primeiro mods. Random block, né, Pozani? Tô aqui com o Pozani, galera. Você conhece o Pozani das lives já, tamo aqui, né, Pozani? Vamos estragar tudo? Tá, galerinha! Vamos estragar essa casa aqui? Vamos estar quebrando tudo? Bora, bora. O cara que tá olhando pra gente aqui, ó... Tem dois malucos... Ah, não, o outro maluco tava aqui saindo. Ó, então explicando basicamente, galera, o random block, cada bloco que a gente quebrar, vai sair uma coisa diferente. Só que, por exemplo, você quebrou duas madeiras, não vai vir a mesma coisa. Vai vir diferente, né, Pozani? Exatamente. Então vamos. E qual que é o nosso objetivo? Pro Nether, bora que bora. Bora que bora. Você vai começar quebrando o que já? Ah, mano, vou pegar uma plantação aqui. Faz tempo que eu não jogo isso aqui, hein? Caraca, eu quebrei aqui trigo e veio carne, mano. Imagina se fosse assim na vida real. Que que é isso aqui? Nossa, é o... Ah, que bom, que bom, legal. É o Choker... Esquece o nome desse baú aí, mano. Olha ali o meu pé, olha ali o meu pé. Nossa, é cagado, hein? Quebrei o trigo e já veio a botinha, já diamante. E é o que eu quebrei o trigo e veio o pão. Aqui o jogo já... Cara, tá vindo uns blocos muito aleatórios, velho. Peguei um barco aqui, ó. Já... Ó, já veio até blazer powder, já. Nossa, eu peguei as de elytra. Que que é isso? Pra voar? Nossa senhora. Pelo amor de Deus, você é muito cagado. Só falta pegar o foguetinho agora. Isso numa plantação, hein? Será que acontece se eu der uma esmeralda pro bicho aqui? Pra quê? Pra eles? Será que ele troca alguma coisa? Peguei ele, peguei ele. Faz uma esmeralda aqui. Será que ele troca? Eu acho que não, hein? Essa versão aqui é a versão 1.12, mano. Nem jogava... Ai! Mano, não deu dano nenhum em mim. Tirou minha armadura, tipo, mas dano não deu nada. Ah, porque você tá com uma bota, né? Porra, mãe. A bota não é tão poderosa assim? Ah, é. Ó, vou quebrar tudo essa grama aqui. Nossa, bloco de comando, velho. Nossa, mano. Ah, isso aí é meu peitoral. Respeito, pai. Aê, tá chique, hein? Olha o bloco que veio pra mim, se liga. Caraca! Vamos juntar... É nove que precisa pra ir pro Ender Dragon? Acho que é nove. Quero ver, né, conseguir. Mas quebrar a graminha tá muito fácil, né? A gente tem que quebrar uns blocos diferentes. Vamos quebrar... Ah, tem uma picareta já. Eu tenho que conseguir uma picaretinha de madeira. Vou quebrar a madeirinha da casa do cara. Aqui não vai precisar da parte da casa pra dormir, mano. Vai precisar da cama, só. Mano, só tá vindo coisa inútil aqui. A grama tava melhor pra mim. Peraí, peraí. Eu preciso jogar... Tem muita coisa porcaria aqui no meu inventário. Ah, mas eu já tá cheio. Nossa, veio até slime block, mano. É, ele vem muito aleatório. Ele vai começar a tacar... Por isso que ele chama aleatório. Eu vou guardar esse frango aqui, né? Caramba, eu tenho o livro encantado, velho. Já? Já, já. Cara, meu veio o pistão, veio um monte de coisa já. Ah, veio um daqueles bauzinhos lá também. Não entra água, hein? A água tá cheia de item. Tá cheia de item? É, eu ganhei uma torta. Mano, eu ganhei uma lâmpada, mano. Aquelas lâmpadas do Ender, sabe? Nossa senhora. Coloquei a lâmpada aqui pra deixar a vila dele mais bonita. Ele vai adorar essa lâmpada. Da hora você quebrar a pedra e vir em porta. Nossa, mano. Esqueci que o bagulho é totalmente randômico mesmo, você viu? Eu peguei aquele baú igual o seu. Abri, guardei um monte de coisa, quebrei ele e veio outra coisa. Ou seja, não adiantou nada. Olha, o que eu achei? O quê? A gente já tem outra coisa boa aqui, ó. Pera aí. Cara, tô pegando muito flintinho inútil. Opa, não vai precisar disso. Você ainda vai dormir junto, mano? Ah, mano. Você tá com vergonhinha, mano? Mano, eu tô achando que nem vai demorar pra Shell City, que nem precisa. Então eu achei que ia ser mais fácil, viu? Eu falei pra você que não era fácil. Eu vou quebrar a cana de açúcar pra ver o que vai vir. E um girassol. Se a gente matar animal, vai vir coisa diferente também? Caraca, viu aquele bonequinho lá pra ele não morrer, sabe? O boneco batata lá. Esse aí. O bonequinho voodoo, você segurar ele, você não morre daí. Tipo, você morre e revive no mesmo lugar. E aí, Enderman? Beleza, mano? Ô, Todd, vem cá ver uma coisa. Você tá pegando muito coisa da grama aqui. Pô, achei balde de água, hein? Não sei se vai precisar. Tem já, mas a gente precisa achar lava agora. Você não quer explorar pra ver se não é achar lava? Porque se não é achar lava, nem se vira pra fazer os bagulho. Vamos, vamos dar um rolê. Vamos matar uma ovelha aí. Mata a minha ovelha. Aê. Nossa, veio carne. Ah, não, veio normal. Veio normal? É, pra mim veio normal também. É random block, né? Não random animal. Eu acho que esse pá vai ser útil a gente cavar, hein? Talvez achar uma mina pra achar lava mais fácil. Ah, eu tenho picareta de ferro aqui. Eu tenho picareta de diamante, irmão. Ah, o cara é boy. Desculpa aí. Aqui tá pronto. Você tá vendo algum lugar pra não cavar? Alguma... Uma caverninha? Não tô procurando. Por enquanto não. Vamos achar. Cavernas! Ih, eu tô com fome, cara. Sabia que esse frango ia vir a calhar. Eu tô tentando me livrar de todas essas porcarias que eu tava aqui. Ó, veio a asa pra você aí, ó. Aquela ali? É, a asa de Elytra. Não sei, tava aí. Cara, eu cavei muito pra baixo e não tem... Não tem tocha, mano. Esse ferrou, né, piranha? Não vai ter tocha. Ai, caraca. É verdade, né? Tá ferrado, né? Pra iluminar aqui embaixo. Tocha, a não ser que a gente trope uma tocha. Tem, pô, mais uma picareta de diamante, né? Graças a Deus, você não tá ferrado. E eu tô tentando sair na meio da escuridão daqui. Ah, eu fiz tudo em formato de escada. Ah, eu achei uma coisa boa. O quê? Ixi, pessoal, não vai dar pra usar alguma vez. Que bosta. Glow. Aquele bloco que brilha. Sei, 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 sei. Que tem no Nether? Cara, eu não sei nem aonde que eu tô. Não tô vendo nada. E aí, você conseguiu achar alguma coisa? Tô cavando aqui, que nada. Achei! Achou? Cara, como é ruim. Olha, eu tô vindo atrás do Pozzani. Olha quanto item no chão. Eu não consigo ficar com o meu inventário livre. Não, eu já desisti. Eu só fico com o seu inteiro aqui. Pera aí, agora ele vai ter que ser inteligente. Pera aí. Tá, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar cada... Eu tenho água aqui. Se eu não me engano... Eu tenho água também. Pra fazer o bagulho... Eu vou até colocar uma água. Ó, veio até a estrela do Wither, velho. Se eu não me engano, pra fazer... Vamos abrir um espaço aqui. Ah, vou limpar. Nossa, caiu um flintinha em estilo na água. Ainda bem que eu tenho outro. Eu tenho um aqui também. Cara, mais um bloco de diamante. Que delícia. O jogo de verdade podia ser assim. Imagina se tá minerando do nada. Você acha um blocão? Sabia que tem um mod que ele coloca item a mais? Tipo, você pode achar aleatoriamente ouro quebrando pedra. Caraca, que louco. Ó, deu uma limpada boa, hein? Tem pouco item no chão, galera. Tá, pegamos... Vamos quebrar pra cima aqui agora. Tô pegando as obsidian. Mano, tem um cookie. Por vir das dúvidas, vamos... Não, não dá pra pegar obsidian, não, não. É só pegar e montar o portal, pô. Você vai pegar como? Ai, que eu sou burro! Eu coloco esse no lugar. Mas ficou bonito, não ficou? Nós vamos ter que desenhar o portal no chão, é isso? Não, não vai ter que desenhar ele pra cima, né? Vai ter que montar ele direto. Com água e lava. Só que não pode errar. Tá, eu nunca montei desse jeito, não. Isso aqui é um bagulho aí. Já montei, já montei. É difícil, velho. Eu já montei. Quebra pra cima aí pra abrir espaço. Eu lembro que você montou numa live, lembra? Quando a gente tava jogando? Sim, sim. Deixa eu colocar umas tochas aqui. Só que eu vou precisar de bloco também, pra montar. Tá bom, bloco não falta. Bloco é o que não falta, meu irmão. Pode pegar que bloco você quiser. Nossa, eu viajando, achei que eu tava pra pegar obsidian aqui. E aí, tá bom já? Acho que tá, deixa eu ver. Tá, como é que ela vai montar? Fecha aqui, ó. Tipo, daqui até aqui, ó. Até aqui, ó. Assim, continuando? Não, é só... Eu preciso de uma fileira, ó. Nesse sentido que eu tô caminhando, ó. Eu preciso de uma fileira de blocos. Porque eu vou jogar água pra ela não passar pra lá, pra lá, tá ligado? Vai que eu erro. Nossa, é um baú aqui. Meu Deus do céu. É aquele baú lá que você tinha achado um roxo, lembra? Ó, precisa fechar a fila ou não precisa? Pra água não passar, vai que eu erro. Tá, pera aí. Tem mais dois blocos aqui. Ih, caraca. Se eu não me engano, né... Ai, fiquei preso. Ó, eu vou começar. Aqui, ó, cheguei. Eu vou te explicar como funciona. Ah, ah, contei, contei. Montei o portal, tá vendo? Tá vendo? Eu montei o portal. Certo. Aí, eu vou jogar água aqui, ó. Ah. É, beleza. Ué, você tirou água? Não. Por que que a água sumiu? Não sei, eu ia perguntar agora também por que que ela sumiu. Mano, eu perdi uma água, velho. Por que que ela sumiu? Eu tô com um balde de água aqui também. Não, mas calma aí. Eu tô com medo agora. Será que algum desses blocos puxa água? Será que foi o baú? Mano, mas não tem nenhum desses blocos puxar água, velho. Mas por que que sumiu com a minha água? Não sei, eu... Aí, não sumiu, não sumiu. É, né? Algum dos blocos puxava mesmo. Ó. Que bizarro. Aí, aí eu vou montar ali, ó. Ó lá, fiz uma obsidia, tá vendo? Sei. Aí, eu vou pegar outra. Ah, ah. Só não pode pegar na fonte da água, entendeu? Ah, entendi. Pera aí, eu preciso mudar o bagulho aqui, pera aí. Pera aí, galera, que é uma engenharia isso daqui pra gente montar o portal desse jeito. Nossa senhora, isso aqui é foda. Não é fácil não. Ó, esse lado tá com três, falta só um em cima, né? É, então aqui em cima é mais... Tá, esse lado foi os três. E embaixo? Tem que fazer também. Eu errei. Cerrou? Não! Meu Deus! O que aconteceu? Olha as lavas, quase perdi todas as lavas. Nossa! Tá certo agora? Agora tá, vai ter que quebrar esse bloco a mais que eu coloquei só. Ué, a minha água... Eu tirei a minha água porque ela não desceu. Sei lá, acho que... Acho que eu caí. Acho que você pegou na fonte, hein? Acho que eu caí. Não caiu não, saquei pra mim ainda. É que eu coloquei um balde também. Deixa eu pegar aqui a minha fonte d'água, vamos ver se vai secar tudo. Pera aí. Tá, agora tirei. Aí tinha em outro lugar. Nossa, né, quase errou, Todd. Quase, galera, você é louco. Então, galera, ó, 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 ó... Tcharam! 3, 2, 1. Vambora, vamos pros infernos. Eita! Prontinho! Eu entrei. Pera aí, tô chegando, tô chegando. Aê! Chegamos nos infernos, galera! Caraca, tá escuro aqui o inferno, hein? Conseguimos, Pozzani! Exato! Conseguimos! Ó, 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 fica... Fica vendo, ó. Você sobe lá em cima, ó. E dá uma... Dá uma voadinha. Você aperta duas vezes, acho que o espaço. Faz tempo que eu não jogo. Não, acho que shift, não é? Eu não lembro. Como é que eu voei agora? Acho que tem que segurar o espaço, mano. Ah, caraca! Ó os Numba! Eu não sei como que voa, não. Eu não lembro, peguei azed litro uma vez, só. Ah, é shift. É, mas segura o espaço, segura o espaço. Vou segurar o shift. É um dos eles. Segura o shift. É os noob. Galera, tá sentindo falando que esses caras são muito tontos. Galera, então, ó. Conseguimos, hein, Pozzani? Demorou, mas conseguimos. Difícil pra caramba. Difícil, difícil. Eu achei que ia ser mais fácil. Achei que ia vir uns blocos de obsidiana pra gente. Mas deu pra fazer, né? Apertanto que deu pra fazer. Espero que vocês tenham curtido aqui do Random Block. Conseguimos chegar no Nether. E eu vou trazer mais um monte de mods. Se tiver algum mod da hora pra indicar aqui, coloca nos comentários, tá? Valeu, Pozzani, pela gameplay, meu irmão! Valeu, galera! É nóis, galera! Até o próximo vídeo! Falou!